Mensagem, dia 28 do 13 e 96 As palavras dirigidas a ti são puras e verdadeiras Hoje o meu Imaculado Coração dá a conhecer aos meus filhos, pelo mundo inteiro, o caminho verdadeiro para se chegar até meu Filho Jesus, vosso Salvador Nas suas mãos já estão contados todos aqueles que não se afastaram da Santa Igreja Católica Apostólica Romana A única que está a serviço de Deus, onde muitos conservadores permanecem seguros e firmes no que aprenderam com seus pais Fazer sem exagero, confessando-se para receber o Santo Sacramento, o corpo vivo de Deus Representado em seu Filho Jesus, Ele que é o poder máximo No entanto, muitos não veem a sua grandiosidade Fogem da regra na frente dele, como se ele fosse um homem qualquer Este é o sentido que o seu inimigo vai pondo na cabeça da maioria da humanidade Diz ele, para que tanta honra dobrar os joelhos na frente de um pedacinho de pão? Vejam, meus filhinhos, eu, como vossa mãe, continuo derramando as minhas lágrimas por esses momentos Ao ver um desprezo tão grande com o meu Filho Jesus O diabo sabe que a minha força de mãe também se manifesta no coração dos mais humildes É através deles que dou a conhecer o poder que meu Filho Jesus tem Meu filhinho Bento, a tua preocupação é divulgar o mais rápido possível essas mensagens Para que muitos possam se converter Já fiz o que uma mãe podia fazer pelos seus filhos Para que nenhum se perca Mas o fracasso de alguns é transmitido para outros Sem saber o erro que estão cometendo Quem merece ser ouvido, Satanás, tira a atenção que é o teu caso As palavras que são dirigidas a ti, meu filhinho, são puras e verdadeiras Como foram aos outros profetas que também ouviam como vens ouvindo Quem, porém, não pode ouvir o que tu ouves E mete-se no meio para que essa obra não vá em frente No entanto, ninguém tem o direito de impedi-la O céu e a terra podem passar Mas as santas palavras que saem de Jesus e de mim, não Elas são sagradas O malfeitor, quando se acha prejudicado no seu trabalho Corre de um lado para o outro Pondo defeito no que é verdadeiro Assim, ele ou ela pode vender o que fez Mas aqui, meu filhinho, não há intenção de prejudicar ninguém A razão é uma só Que todos possam viver Como rainha do céu e da terra A minha escolha está sempre nos mais humildes Como Deus assim o quer Também, quando eu estava na terra Há dois mil anos atrás Fui a mais humilde diante de Deus A sua escolha já estava sobre mim Para que viesse a ser mãe de seu santo filho Jesus O Salvador da humanidade Meus filhos amados Peço a cada um de vocês Que antes de receberem o corpo de meu filho Na santa missa Olhem bem se estão com suas vestes adequadas Para que esse momento Usem seus trajes certos Ele só permanece na santa hoste daqueles que o honram Quando diante dele Seu espírito chega até os seus corações Quando a pessoa está preparada Do contrário, a luz se afasta Ficando apenas uma hoste vazia Se o sacerdote não enxerga mais esse direito sagrado Ele também terá que arcar com as consequências Na hora que todos forem julgados Olhem que esse momento está muito próximo Minha paz deixo a todos os que me ouvem Maria, rainha do céu e da terra Eu vou deixar o meu comentário então Para depois na minha segunda mensagem Mas eu vou Só um pedacinho Como Nossa Senhora fala Tudo Tudo que o profeta escreve É a mando de Deus E tem que se cumprir Nada vai escapar Ninguém pode impedir esse trabalho Ninguém pode calar O que o profeta escreveu Vejam, recebi Aqui, mas está um pedacinho só E deve ser ato dos apóstolos Um trechinho da bíblia aqui Olha o que fala Moisés já dissera aos nossos antepassados Nosso Deus e Senhor fará aparecer Entre os próprios irmãos de vocês Um profeta Do mesmo modo como me enviou a vocês Ouçam com atenção As mensagens que ele trouxer Todo aquele que não ouvir esse profeta Será destruído e afastado Do meio do povo Quem não ouvir esse profeta Será condenado Por isso, a partir de então E começando por Samuel Todos os profetas Predisseram os acontecimentos A respeito desses tempos Acho que é atos dos apóstolos Não dá aqui o capítulo, né Mas é versículo 22 Até o Até o 24 Depois vou procurar na bíblia certinho E passar para as pessoas Então, né Então Moisés Já deixou esse escrito, né Moisés já dissera Aos nossos antepassados No meio de vocês surgirá um profeta Desde aquele tempo, né Quantos profetas surgiram? Então sempre falando a verdade Deus nunca Como a gente vem falando isso tantas vezes Deus nunca deixou o ser humano no abandono Ele vem sempre alertando Sempre alertando Depois a próxima mensagem Que a Silvana vai ler É de 1999 E eu vou ler uma aqui Que está no livro Como comentário meu Não vou comentar pouca coisa Vou fazer mais É a leitura da mensagem De 1996 E vocês vão ver o que fala na mensagem Tudo o que está acontecendo hoje Nos dias de hoje É a leitura da mensagem É a leitura da mensagem E a leitura da mensagem